Música Unindo a própria necessidade à visão de negócio, Tamara deixou a área da saúde para se tornar uma empresária no ramo de esmalterias em Sumaré. E em 45 metros quadrados ela conseguiu criar um ambiente confortável e acolhedor para cumprir com o propósito de embelezar e satisfazer todos os clientes. Hoje nós temos serviços de esmaltação nacional e importada, pés, mãos, também temos a parte do design de unhas, estética facial e corporal, spa dos pés e também temos toda a parte de maquiagem. De acordo com o Sebrae, o Brasil é o segundo maior consumidor de esmaltes do mundo, pedindo apenas para os Estados Unidos. E fazer as unhas, claro, é muito bom, mas a durabilidade do serviço é ainda melhor e isso aqui é garantido. Nós sempre unimos produtos de qualidade, profissionais de qualidade, onde o cliente ele sempre vai sair satisfeito com uma durabilidade no serviço satisfatória. O cliente ele sempre é um amigo para nós, então ele vem, ele vai se sentir bem à vontade. A Vanessa escolhe toda semana o local para se embelezar. A preferência se dá por uma série de bons motivos. Eu escolho a esmalteria para me cuidar, desde que ela foi aberta aqui no nosso bairro, pela localidade e assim, a gente consegue conciliar aqui na esmalteria a sua cor duas coisas, qualidade de serviço e qualidade de atendimento, além da qualidade dos produtos que são utilizados. É um ambiente onde eu tenho a liberdade de chegar, pedir o serviço que eu desejo e saio daqui satisfeito. Na trajetória, a empresária já ganhou prêmios que reconhecem a qualidade dos serviços prestados por sete colaboradoras no total. E como o objetivo ainda é colorir muitas unhas e cuidar da beleza de cada vez mais clientes, a perspectiva é de crescimento. Nós temos uma perspectiva muito boa, então a gente pretende crescer. A empresa é nova, então a gente pretende tornar uma franquia e dar oportunidade de toda a região e, quem sabe, de outros estados, conhecer a marca e, principalmente, a qualidade da marca. Música 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 Música